Música Aqui é o vosso boy como de hábito Estilo amado Mano Let's go Mano, vi falar contigo pessoalmente Eu estou cansado de ouvir que você Viva falar de mim Se eu te fiz Mano Mano, me desculpa só Nas tuas orações ruins Mano, me tiras só Nas tuas maldições De libertação Nas tuas reuniões Mano, me desculpa só Mentira só, Mano Mano, me tiras só Me tiras só, Mano De libertação Mano, me tiras só Mano, me tiras só Mano, vi te meter consciente pessoalmente Deixa de dizer que o sucesso não é um acidente É fruto de muito trabalho, meu cadente Se eu tô a brilhar, é minha vez Fica no teu canto, espera também a tua vez Pra que tanto ódio, Mano? Pra que tanta inveja, Mano? Se eu nunca te roubei Nunca te fiz malé Pra que me praguejar Eu sou teu irmão, ei Deixa de dizer que eu tô maldade Não vamos atingir esse aviso Porque lá em cima tem Jova, adeus E a tua maldade tá controlado Mano, vi falar contigo pessoalmente Eu estou cansado de ouvir que você Viva falar de mim Se eu te fiz malé Mano, me desculpa só Nas tuas orações ruim Nas tuas maldições De libertação Nas tuas reuniões Meu nome é Tiração Mano, Mano, me desculpa só Me tira só, Mano, me desculpa só Me tira só, Mano, me liberta só Mano, Mano, meu nome é Tiração Tira só, é, é, é Me ouve bem, Mano, me ouve mesmo bem, Mano Eu abandono a cama Às cinco da manhã Bata no raso pra me dar minha postura em cima Me vê bem Me controla bem Mas você é quem que vai me desejar, Mano? Bate com a mãe Senta a guitarra do DJ Mano, me fala contigo pessoalmente Eu estou cansado de ouvir que você Viva falar de mim De mim Se eu te fiz malé Mano, Mano, me desculpa só Nas tuas orações ruins Mano, me tira só Nas tuas maldições De liberta só Nas tuas reuniões Meu nome é Tiração Mano, Mano, me desculpa só Me tira só, Mano, me desculpa só Me tira só, Mano, me liberta só Mano, me liberta só Mano, Mano, meu nome é Tiração Tira só, é, é, é E a Mano, tá despreocupado a controlar a vida do outro Enquanto não se preocupas com a tua Tás a ficar fujo, nós estamos a brilhar Estamos a passar Aí o Mocota, Vandiza, o puro de Duque Tom de Leman Aí o Mocota, JJ, do Quichite O grande Cota Pé seco na minha de frente Aí o amorzinho O empresário da juventude Bota a maçanga do Temuana, Timampembe Samuel é das bomba da garra Rato das bomba da garra Aí o Luiz Love Cota meu, sou da Angola, Lendi Quem ganha na casa, mama, Joana, Maleua Sezão das coloca da décima barra Marcelino, nem cama Bossa, Tata Marcelo, nem cama Oi, Mano, Bossa, da PFN Aí o Preto, Denívio Aí o Mocota, chato Tranquila E a todos nós, colega da música, sonhece Force aí E vamos levantar o muni Fiquem bem, até a próxima, bro Melin Music Melin Music E vamos lá